Aqui na L220, aqui bem próximo ao Grupo Moringa, aí na Praia Calagoas, onde eu aqui é uma colisão envolvendo uma cinquentinha e uma motocicleta Honda Pop. A informação é de que o motocicleta é uma cinquentinha, está aqui na rua de Pulsa Valariano, bairro Jardim Esperança, e ao entrar aqui na L220, sentido voa do Canaã, no momento passava um condutor de uma moto Honda Pop, sentido centro, na L220. Aí é uma colisão com impacto, a diodítora caiu na pista, já o rapaz de Apop foi socorrido pelo pessoal do SAMU, já o condutor de um segretinho ficou no local, você pode ver nas imagens aí, o socorro da vítima pelo pessoal do SAMU e também a motocicleta totalmente destruída.